Quebrar... Nossa, depois coloco uma picareta no pau. Isso. Foi o primeiro. E agora... A cabeça. Coi, coi. O meio de mais. Vamos lá. O zumbi foi junto, ele morre. Tô até com uma carreira zumbi. Eu vou parar o bichinho. É. Não vai ficar assim. Ela não fica. Vamos. 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 Mas. Isso. Isso. A gente não. 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 Eu. A gente consegue, Deus, matar ele. Então, é isso. Valeu, falou.